Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera, como eu havia prometido. Vamos lá, pegamos a nossa roupa de metal, roupa de metal não, a gente pegou metal pra estar se preparando. Nosso piteiro aqui já deve estar daquele jeito, deixa eu ver como é que está o level dele aqui. Vamos lá, vou colocar mais dano nele aqui. Tá, é o seguinte galera, a gente está parrudo aí, vamos dizer assim, a gente já está no esquema aí. Eu vou guardar tudo que eu tenho, que se eu perder eu não vou perder tanta coisa né. No caso a gente vai, quem que vai ser o nosso carro-chefe vai ser o piteiro. O piteiro que vai nos ajudar a fazer com que as coisas aconteçam tá, deixa eu transferir tudo. Eu vou transferir também isso daqui, não quero isso daqui. Também não vou querer isso daqui. Vou levar só a pike galera, só a pike. Cama eu fiz cara, eu fiz. Tem duas camas aqui que eu fiz, se caso eu morrer. E seja o que Deus quiser cara, estamos aqui, deixa eu ver. Ó, estamos com tudo que a gente precisa cara. Deixa eu colocar uma mão um pouco de vida aqui para a gente aguentar o tranco. Porque lá galera, onde é que a gente vai, vai ter muito, mas muito morcego mesmo. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de frutinha. Cadê o trike cara? Vou pegar a frutinha no trike aqui. Vamos ver se ele tem, tem. Tá, deixa eu só repor a frutinha dele aqui galera. Pelo menos eu já fico mais tranquilo. E já sabe né, não esquece daquele likezinho maroto, continuação da série aí galera. Eu preciso de pelo menos 150 likes aí nessa série. Vamos aumentar galera, vamos aumentar? Vamos aumentar aí para quantos? 200 likes? Vocês conseguem cara, apoia a gente aí. A gente precisa do apoio de vocês, precisamos do seu like, precisamos da sua ajuda. Porque é o seguinte, sem like a série não vai cara, sem like a série não anda. Eu vou colocar algumas frutinhas aqui. E vou colocar também da roxinha. Vai que a gente acha algum bicho para estar domando lá. Aí a gente já pega e já doma esse bicho né cara. A gente já pega e doma sem dor de cabeça. Vamos lá, vou colocar bastante da roxinha. Vou colocar a maioria que eu posso. E vai que a gente, ah mas metralha lá com certeza vai ser bicho herbívoro né. Não vai ser bicho carnívoro. Ah mas, é bicho carnívoro quer dizer, não vai ser herbívoro. Então, vamos ver qual é que é. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Boa, já estamos aqui. Eu vou ter que tomar uma água antes de ir para lá. Deixa eu ver aqui. Vou descer ali embaixo, não vou tomar água em qualquer lugar não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah lá. O pau está fechando ali embaixo, cara. O pau está fechando. Vamos descer aqui embaixo aqui. Porque eu vou pegar e vou tomar uma água. Mas como assim metralha? Porque você tem que tomar água justo num lugar mais difícil aí cara. Não, é que eu quero ali porque eu sei que ali não vai ter tanto perigo cara. Olha lá, tem, tem bronto, tem bicho de boa. Então quer dizer, eu não vou ter tanta dor de cabeça, não vou morrer. Tão simples assim. Dá uma olhada naquele bicho ali que está dentro da água ali, cara. Vocês viram ali, né? No caso deve ser aquela... Espero que ninguém me ataque aqui, cara. Vamos lá, vamos. Vamos agora ver aqui. Deixa eu ver. Olha o tamanho daquele megalodão de torpor, cara. Aquilo ali para domar deve ser uma delícia, cara. Mas uma batida que ele der no C já era, já desmaia. Então vamos lá. Vamos tentar invadir o castelo agora. Como eu havia prometido, sem mais delongas, vamos para a nossa invasão, cara. Agora vai ficar bonito. Agora vai ficar coisa linda, velho. Quero ver como é que a gente vai conseguir invadir com tanto morcego assim. Ah, metade é simples, mas morcego você mata rapidinho. Ah, cara, o problema não é matar morcego rapidinho. O problema é que são tanto morcego que se virem todos em cima de mim já era, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, tem morcego. Tem aranha. Eita. Aí eu faço igual o Patif. Eita, cuzão. Está viado. Vamos lá. Caraca, batei tudo de uma vez só. Caraca. Mano, eu tenho que ficar... Ai, o dragão. Cara, eu não sei como é que... Como é que faz para girar, cara. Eu vou ter que atrair eles para cá, velho. Olha onde é que está aquele dragão, velho. Caraca, velho. Como é que está aí? Eu não sei qual é o botão que gira, cara. Eu não sei qual é o botão que gira, mano. Caraca, velho. É morcego que não acaba mais, velho. Olha o dragão. Sai, metralha. Sai. Não! Não! Minha base, cara. Minha base. Ele vai destruir minha base inteira, mano. Nossa, velho. Eu estou na roça, mano. Vou perder tudo. Cara, eu vou perder tudo se ele vir perto da minha base aqui. Olha onde é que ele está, velho. Caraca, velho. Eu tenho que matar todos os morcegos e tenho que ficar... Caraca, tu matei. Matei. Ainda bem que eu aumentei bastante a estamina do piteiro, cara. Eu queria aprender qual é o botão que roda, cara. O pessoal não me ensinou ainda. Matei. Matei todos. Ficou só um ali. Volta aqui, tio. Volta aqui. Voltou. Já era. Agora vamos lá, galera. Vamos lá. Cara, eu tenho que agora olhar para ver onde é que está o dragão, velho. Eu tenho que ver só onde é que está o dragão, mano. Caraca! Mano, eu estou envenenado. É isso? É isso? Caraca, mano. Mano, esses morcegos. É o morcego que está dando problema, cara. Caraca, 96. Que isso, cara? Me deixou pesado. Me deixou pesado, cara. Dá uma olhada ali. Não, vamos... Vai morrer, tio. Invasão. Invasão ao castelo, cara. Já era. Caraca, velho. A comida minha está descendo. Eu estou como se estivesse pesado ali, cara. Deixa eu dar uma aumentada aqui no... Não, não, não. Não, é aqui no dano, cara. Vamos lá. Estou aumentando bastante aqui. Caraca, velho. Por que está falando que eu estou pesado? Não tem nada aqui no inventário, cara. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa interessante. Deixa eu dropar essas carnes aqui. Dropar alguns itens aqui, galera. Só vou ficar com o item necessário aqui. Eu acho que é necessário para mim de início, né? Caraca, velho. Olha quanto item. Ah, aqui não. Ó. Temos um decrépito aqui, ó. Conseguimos uma roupa decrépita aqui. Pronto, galera. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Caraca, velho. Deu uma travada legástica aqui. Caramba, velho. Esses morcegos vão me atacando. Eles não atacam o piteiro, cara. Caraca, sai. Bom, galera. Agora nós vamos pousar aqui. Ah, mano. Para de atacar eu, cara. Para de atacar eu, cara. Cara. Acho que eu acabei me ferrando, velho. Caraca. Caraca, mano. Vocês viram ali? Deixa eu comer aqui um negócio aqui. Mano, dá uma olhada nesse castelo aqui por dentro, cara. Show de bola, cara. Agora eu só quero ver se tem mais alguma coisa aqui por dentro aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma descida aqui embaixo. Nós vamos vasculhar o castelo aqui. Por enquanto, nós vamos devagar. Não vamos com pressa, não. Olha só. Tem uns bermudis aqui, ó. Tem que matar, tem que matar. Caraca, velho. É só uma abordadinha que eu dou, ele fica como se estivesse com... Tem lugar para descer aqui, cara. Sacpiteiro desce. Desce, mas não consegue passar. Passamos. Cara, onde é que eu estou, velho? Nossa, eu consegui bugar e consegui passar por baixo aqui. E agora? Caraca, velho. Eu buguei. Caraca, velho. Não dá para ver nada. Cara, eu vou sair daqui. Mano, dá uma olhada, cara. Eu buguei. Vou ficar em primeira pessoa só para ver onde é que eu vou aqui. Pronto. Tá, tá. Pera aí. Vamos lá. Caraca, velho. Eu buguei, mano. Cagada. Cagada, monstro. Ah, não, mano. Ainda bem que ela é de raia e ele fica iluminando aqui. Iluminando. Tô louco, dá para eu descer mais. Cara, se eu descer aqui vai ser loucura, mano. Não, não, não. Não, não é para descer não, piteiro. O que é que eu descer, cara? Cara. Cara. Eu estou explorando a caverna com piteira. Dá uma olhada. Bom, galera. Eu acho que eu me ferrei. Dá uma olhada nisso daqui, cara. Não estou conseguindo enxergar nada, cara. Estou mais perdido que segue em tiroteio, mano. Vixe, agora eu quero ver eu voltar embora. Ah, achei o lugar. Vou tentar voltar, cara. Temos alguns lugares aqui. Eu vou voando, cara. Imagina, eu encontro um dragão, alguma coisa aqui que não seria legal encontrar, galera. Cara, eu sei que vocês estão meio ocioso, cara. Meio... E eu estou ouvindo o barulho de... Como é que chama? Das aranhas aí, cara. Olha lá, onde é que eu tenho que sair ali? Vamos lá, vamos lá. Espera aí, devagarzinho. Cara, o problema é eu conseguindo. Vamos pousar. Isso, ó. Show. Conseguimos. Mano, eu nunca mais entro ali, cara. Vocês viram, galera, que ali é um lugarzinho que tem que explorar com uma galera boa, porque o bagulho é longe. Aí sim. Vocês podem ver, galera, que eu explorei. Eu fiz o máximo que eu pude aqui. Tentei explorar. Ô, meu. Eu estou tentando terminar aqui, cara. Dá um tempo aí, Joe. Deixa eu ver aqui. Nossa, dá uma olhada. Que bonito aquele trike de fogo, velho. Dá uma olhada ali. Então, galera, basicamente é isso daí. A gente tentou explorar, mas infelizmente... Vai explorar isso daqui. Tem que ser... Zika tem que estar com bastante gente, mas a gente entrou. A gente conseguiu invadir o castelo, tá? Vamos descer aqui para baixo aqui, antes de mais nada. Antes de eu terminar geral. Posso ser, galera, aqui, ó. Uma das coisas que eu... 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 Não que eu descobri. Ninguém descobre do nada. Mas uma teoria pode ser que tem alguma saída aqui por baixo, tá ligado? Você desce, encontra alguns itens, algumas coisas do gênero. E acaba tendo uma saída aqui por baixo, tá ligado? Isso daí é uma teoria do tio metralha. Não estou falando que é realmente, tá? Posso ser que tem uma caverna que sai aqui embaixo. Não sei. Depois vocês me falam aí se realmente é isso, se não é. Tá? Porque daí fica mais fácil vocês me ajudarem aí, ó. Eu acho que deve ser, cara. Alguma caverna, alguma saída aqui. Sei lá, cara. Olha, tem metal aqui perto, aqui, ó. Tem bastante metal pra gente estar usando. Então, galera, o que eu tentei fazer nesse gameplay foi mostrar pra vocês um pouco da caverna. Que eu sei que vocês ficaram bem confusos na hora que eu entrei. Porque, quer ou não, eu deveria ter ido uma tocha. A primeira vez que eu estou entrando, eu não sabia, tá? Precisava estar entrando com uma tocha lá. Eu achei que do jeito que a gente estava aí, a gente ia conseguir ver alguma coisa interessante. Logicamente que tem que ir preparado. Tem que ir com os bichos level alto. Vocês viram que dá pra ir com um bicho terrestre, né? A entrada é bem aqui, ó. Vocês vão entrar aqui e vão descer por ali, ó. Dá pra subir, só que subir já é o level lá em cima, ali, onde é que a gente já viu. Ou você desce aqui, cara. Agora, pra descer aí, eu não recomendo vir sozinho, não. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreveu no canal de metade. Tamo junto, é nóis. Tchau.